Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Kai. O vídeo agora é um Filosofia Viva, Filosofia Marginal, e é uma pergunta que uma aluna me fez, e eu achei legal, respondi pra ela já a Taos, em texto, mas na verdade eu já fiz um vídeo, que foi o vídeo anterior, que foi também uma pergunta dela, e eu vou fazer isso aqui também, que é outra pergunta, ela fez duas, e mais mesmo porque são perguntas que eu acho fundamentais, e eu gosto muito de pensar sobre elas, então eu vou elaborá-las em vídeo também, e é um modo de você ter assunto ou tema, né, pra você fazer os vídeos de FV ou de OCP, talvez. No caso também, nos começos do ano, começo do ano eu fiz uma dinâmica em sala, e eu perguntei inúmeras questões, inúmeras questões dos alunos, questões filosóficas, ou questões mais mundanas, questões objetivas ou mais abstratas, e eu tô lentamente desenvolvendo elas como uma espécie de tapa-buraco nas aulas, de vez em quando não tem muito o que fazer, ou não sei, não tem o conteúdo pra dar, eu vou lá e uso uma questão, eu tô na mochila com elas, né, e essas questões depois eu faço um review, não sei, um vídeo aí, ou talvez uma live, não sei. É que live não vai dar porque é muita questão, mas, bom, talvez eu faça algumas e vá fazendo em várias lives, não sei, ou vários reviews. Então eu tenho muito tema, muito assunto, muita pergunta pra vários FVs, pra vários OCPs, assim, é muita coisa, dá pra fazer isso aqui o ano inteiro que vem, entendeu? Só das perguntas que eu coletei, são muitos assuntos. Alguns, logicamente, eu já trabalhei aqui em alguns vídeos, eu posso retomar, reelaborar ou repaginar aí. Por que repaginar? Porque eu faço de novo e quando eu faço de novo, vira totalmente outra coisa, porque eu não consigo lembrar o que eu falei, eu falo outra coisa, eu elaboro outros argumentos, eu mudo completamente o meu ponto de vista e eu sou meio assim. Então tem isso também. É, tanto é que a resposta que eu vou dar agora no vídeo não vai ser diferente, embora tenha algumas semelhanças da resposta que eu dei em texto, né, pra aluna. A pergunta que ela me fez é a seguinte, ó. Qual o significado da existência na minha concepção? Eu vou só dar no título qual o significado da existência, né, não precisa ser a minha, porque o próprio vídeo é a minha, né, então não precisa destacar isso. Então qual o significado da existência? É a pergunta. Parece uma pergunta completamente irrespondível, né? E de fato, ela é um trampo do inferno. Se você é da filosofia, as pessoas fazem perguntas difíceis pra você, e são perguntas que normalmente, quem é da filosofia vai recorrer a um arcabouço de bibliografia, que é uma leitura, no caso, um historiador da filosofia, vai pegar um monte de filósofos, uma tradição de pensamento, vai pensar junto a ela, e talvez dê uma resposta comentando a tradição, comentando os pensadores e comentando toda aquela temática já debatida e esmiuçada por outras pessoas. E adivinha? Eu não faço isso. Mas isso também é um problema, porque eu sou muito porra louca e não tenho credibilidade, então tudo que eu falo não vale porra nenhuma. O que significa que eu sou só um cara entediado fazendo algum tipo de entretenimento pra mim mesmo ou me expressando, e é isso aí. Mas eu não vejo maldade nisso, eu vejo uma espécie de, sei lá, respeito pra vida, respeito pro pensamento, respeito pra elaboração criativa, então eu me respeito, mas não respeito sem querer, eu não respeito a tradição, não respeito os filósofos, não respeito nada. Mas eu me respeito, então eu sou arrogante pra cacete. Não é mal por isso. Mas qual o significado da existência? Vamos lá, vamos lá. Parar devagar. Então, outra pergunta foi qual o significado da vida, né? O que era estar vivo pra mim, né? Agora não, agora da existência. Vai a mesma linha de pensamento. Primeiro, como é que você define um significado? Tem que ter um ponto de fuga. E onde é esse ponto de fuga? O significado, ele surge de algum lugar? Ou ele é imanente? Ele é originário? Ele é pré-existente? Em certo sentido, a priori, talvez. A priori no sentido de, antes da concepção intelectual. E talvez antes mesmo da possibilidade de um indivíduo orgânico, chamado ser humano, poder formular um significado. Então quer dizer que ele pode ser divino? Pode, quem diz que não, tá apenas afirmando um dogma. Você pode pensar que o significado tem origem na criação do universo. E a criação, ela pode ter um criador. Mesmo que esse criador não seja o que a gente entende por Deus, mas sim a própria propagação da energia. A própria regra, entendida como física, que é entendida como universo também, né? O nome dele é o seu próprio modo de se desdobrar, né? Eu acho, não sei, tô devagando. Mas de todo modo, quando você pensa em significado, de onde vem, pra onde vai, como surge, como deixa de existir, e aqui tá o ponto, se o significado existe, ele surge de algum lugar. Será que ele surgir de algum lugar torna ele absoluto? Ou torna ele maleável e flexível? E mutável? Se ele tá angariado a algum objeto, esse objeto, ele é permanente? Ele é estável? Ele é constante? Ou será que esse significado, junto ao objeto, se transforma? Quando a gente pensa em objeto, a gente pensa em coisa material, normalmente, porque são coisas que a gente interage como se fosse a realidade perceptível, né? Que a gente, enfim, tá junto a ela, e ela nos afeta sensorialmente, e emocionalmente, intelectualmente. E moralmente também. Então, quando a gente pensa em um significado, a gente tá pensando onde está alocado o significado, se ele existe por si mesmo, se ele surgiu antes ou depois da matéria ou do objeto ao qual ele se aloca, se o ponto de vista do significado é ou não antropocêntrico, ou direcionado pela nossa espécie, ou pela nossa individualidade, se ele pode ser propagado e ensinado para outras pessoas, como, por exemplo, eu tenho um filho, eu vou ensinar o significado do mundo para o meu filho, esse significado vai ser igual ou diferente ao que eu aprendi, ou ao qual eu meio que nutro, né? Que eu guardo, que eu defendo, que eu, sei lá, utilizo na prática. O meu significado, quando eu transmito para outro, ele muda? O outro aprende de maneira diversa? É uma outra perspectiva, um ponto de vista não estável? Será? Essa é uma outra questão. Então, quando eu penso no significado, e não na existência ainda, mas só no significado, eu estou pensando na utilização pragmática, talvez, do objeto, na circunstância de linguagem, que significa que coloquem conceitos claros e distintos, e propagativos, no sentido de comunicativos, que se comunicam, e assim você tem uma espécie de viés de senso comum, ou convencionalidade, que garante que você tenha um esclarecimento sobre, você pode pensar sobre o intelecto. Um esclarecimento sobre a inteligência, onde a inteligência é, de fato, os significados, e como eles são manifestos na existência. E, além de ser manifestos na existência, como a existência em si, é difícil de falar isso, mas, tanto que eu gaguejei o ruído aqui já, a existência em si propaga em luz, ou em... em a... como é que é? Palpável, em... em aperceptível, em... alguma coisa assim, você pode pensar. Até travei. Mas você pode pensar a existência como algo que oferece para você alguma coisa, e essa coisa garante que a existência seja é... densa, e essa coisa se chama o significado, e essa densidade se chama a linguagem. E essa linguagem é o como a gente interage existencialmente em fronteiras, mas, ao mesmo tempo, em relações estritamente inseparáveis e intrincadas. Estou divagando de novo, eu gaguejei muito, eu travei mesmo no pensamento, eu literalmente buguei por um tempo, aqui foi mal, acontece às vezes. É... porque é um tema interessante. Então, eu sei que ficou abstrato, mas faz parte. Então, quando eu estou pensando nessa manifestação significativa, e no como ela se descreve através da utilização ao delimitar conceitos junto à linguagem, conceito junto ao entendimento, e conceito juntos à experiência da existência. E aí você me pergunta, o significado da existência é essa experiência? É esse desdobramento constante em relações de fluxo de relações? Relações de materializações de significados? onde você, no instante do presente, ao ser delimitado como uma entidade orgânica, intelectiva e sensitiva, apreende a alma, a aura, a essência da existência. E o significado é isso, é a essência da existência. Se você tem uma caneta, qual o significado da caneta? Qual é a essência da caneta? É a sua existência. A sua existência é a sua fronteira conceitual de nome? Também. É a sua utilidade prática na realidade? Também. É a sua concepção intelectual, sensorial e valorativa? Também. Então, esse significado é composto por inúmeras partículas que circundam, assim como uma eletrosfera, como um átomo moldado em nêutrons, prótons e elétrons, assim como as coisas sincronizam em moléculas e átomos viram átomos mais pesados e vão ganhando mais densidade. A mesma coisa acontece com o objeto. O objeto vai ganhando densidade, ele vai ganhando significado. Mas o significado já está nele. Assim como as partículas já estão nos átomos. Assim como a existência já está na existência. É tautológico, é redundante. Mas, ao mesmo tempo, é um significado originário nesse sentido. Aí você vai usar a palavra com propriedade. Se você usar a palavra como mielista, uma neutralidade ou uma negação do significado, você não vai ter existência para além da expressividade do som. O som, palavra, a existência. Porque você não comprova a existência. A existência só pode existir se tiver uma alma, se tiver uma aura, se tiver um preenchimento. Se a palavra existência é completamente neutra, como ela é para uma pedra, para um outro animal, para um outro material, para uma mesa, para o chão, para o teto, a existência não existe nesse sentido para eles. Mas para um ser consciente que ilumina a realidade como um ser humano ou outros seres complexos que têm pensamento crítico, que normalmente têm sistema nervoso desenvolvido e têm um cérebro funcional e tal, uma consciência, uma criatividade, entre outras coisas. E outros animais fazem isso com muito êxito, não só o ser humano que faz isso, mas outras espécies também. Então, nesse sentido, o significado se manifesta na vida. Por assim dizer. Porque a vida é o que mais manifesta a consciência. Então, você tem o significado na interação volitiva de vontade, de decisão e controle, de ambição e, ao mesmo tempo, de manutenção de um ciclo vital. E esse ciclo vital, ele utiliza a existência para existir, porque ele existe na existência, então ele tem que utilizar dela para existir. E aí, o significado se manifesta. Mas não se manifesta porque ele é criado, ele se manifesta porque ele já estava lá. É que nem a física, você não cria coisas novas, você simplesmente desdobra a energia. E a energia significa e a energia significa ao interagir de forma intelectual com a realidade. Então, o significado é aquilo que dá densidade, realidade e propósito e direção e sentido para a vida. nesse sentido humano digamos de buscar uma resposta. Particularmente, meu ponto de vista, qual o significado da existência? Esse não é o ponto de vista, estou elaborando aqui intelectualmente, que foi tudo que eu fiz até agora. Eu elaborei intelectualmente. Agora, falando da minha perspectiva, qual o significado? O significado é a escolha. Se você escolhe um significado e você escolhe uma linguagem, escolhe um conceito, escolhe uma verdade, escolhe uma definição, ela se materializa. você simplesmente dá forma para algo que tinha meio que os nutrientes, mas não tinha a forma definida. É como se você organizasse através da consciência, através da percepção e através da intelectualidade, o significado e o significado se apresentasse de mão beijada para você. Você escolhe o significado. Então, você chegar e falar, olha, o significado da vida é a felicidade. Achou. Ah, o significado da vida é o amor. Achou. O significado da vida é, sei lá, é o dinheiro. Achou o significado. Ah, não, o significado da vida é fazer descendentes e propagar a espécie. O significado da vida é descobrir a origem do universo e os porquês e as respostas de todas as questões humanas. O significado da vida é a vida plena e adequada de acordo com os critérios morais da sociedade coletiva. Então, você pode escolher o quanto você quiser. É tudo isso e nada ao mesmo tempo. Pode ser todos eles ao mesmo tempo, individual ou coletivamente. Pode ser nenhum deles ao mesmo tempo. Pode ser um só deles ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Parece paralisar ao mesmo tempo. Pode ser um deles, pode ser todos ao mesmo tempo. Pode ser um para todos os humanos ou todos para todos os humanos e você pode escolher de acordo com a conveniência e você encontra significado em tudo. Eu posso encontrar significado no suco de laranja. Porque o suco de laranja tem um propósito orgânico na minha vida. ou posso encontrar significado na escolha da... no meu percurso intelectual, do livro que eu li, da música que eu ouvi, da poesia que eu, sei lá, declamei. Ou alguma coisa assim. Da pessoa com quem eu conversei. Eu sempre vou encontrar a densidade. A densidade é uma alma que pesa sobre a matéria. E a matéria é a existência. Então você sempre vai estar humanizando e nesse sentido inserindo almas, inserindo essências em todas as relações humanas. Que é inserir significado nas relações humanas e as relações humanas são na existência. Então você insere significado na existência. Do meu ponto de vista particular, isso é arbitrário e anacrônico. não existe um significado ou uma verdade definida. Existe uma alienação, uma ilusão de uma propriedade estritamente metafísica, estritamente imaginária e dá uma moral e uma ética para a compreensão da realidade. Uma compreensão moral da realidade. E intelectual também, mas moral. Então, o significado de 1 mais 1 igual a 2, que é um significado matemático abstrato, que é significativo, ele descreve o vazio. O significado de o nome caneta ser nome caneta em defender um objeto é vazio. Então, nesse sentido, ele é vazio porque ele não é originário. Ele é uma escolha, ele ganha o contorno do objeto ao qual ele está se agregando e ao se agregar ao objeto, o objeto e ele se tornam uma mesma coisa. Então, toda vez que eu falar caneta, vou falar caneta significando caneta. Toda vez que eu falar 1 mais 1 igual a 2, vou falar 1 mais 1 igual a 2 significando que 1 mais 1 é igual a 2. Toda vez que eu falar eu sou um ser humano, vou falar eu sou um ser humano significando eu sou um ser humano com o significado eu sou um ser humano na redundância completa e absoluta. Nesse sentido. Então, quando é uma coisa que é um conflito meu, que, por exemplo, eu vejo um acadêmico, esse acadêmico, ele estudou filosofia ou história, ele é um grande pensador, ele entende para caramba a sociedade ao longo da vida dele, ele estuda livros e livros e livros. Aí eu pergunto para esse cara, beleza, o significado da sua vida e o seu grau de hierarquia, o seu grau de valor é o percurso intelectual que você teve. Você sabe fazer sua própria roupa? Sabe tecer? Você sabe cultivar seda ou algodão? Você sabe fazer a transformação desse objeto em linha? em fio para depois tecer ou fui e virar uma roupa? Não. Então, você não sabe viver. Você sabe parte da vida. E a parte da vida que você sabe é uma parte cultural. Mas, se você pensa tanto na roupa quanto no livro, foi você que escreveu o livro? Foi você que fez o papel? Foi você que fez o alfabeto? Você que ensinou? Você que criou a matemática? Você que, sei lá, deu o valor para o dinheiro valer alguma coisa? Então, você está absorto e dissolvido num sistema de relações de teia onde a sua hierarquia e o seu poder está dissolvido na sociedade. Então, você vinha aqui me explicar entre aspas uma verdade, uma autoridade que é a sua autoridade que é de uma espécie de circunstância e bolha específica de uma tendência intelectual de um grupo? Uma tendência intelectual de um grupo que tem semelhanças e especificidades e, enfim, e defende certas intelectualidades que é estudar um certo tipo de, sei lá, história ou um certo tipo de filosofia. Eu não tenho que seguir esse rumo. Eu posso ser o cara que segue de outro jeito. E eu seguir de outro jeito ou você seguir de outro jeito, embora tenha ficado um pouco confuso esse esquema de dependência no sentido de outras matérias também, outras realidades, as duas realidades elas significam de maneira equivalente. Então, eu ser ignorante e falar coisas aleatórias sem embasamento filosófico porque eu não estudei filosofia, embora eu seja da filosofia, não implica em demérito ou em perniciosidade ou em malefício ou qualquer outro tipo de coisa em relação à minha propagação significativa da existência. Então, eu posso ter um significado tão equivalente, potente, impotência equivalente ao seu significado e o seu significado é basado em anos e anos de estudo, anos e anos de pesquisa, em doutorado, em mestrado e o meu significado é baseado na minha vivência e nas minhas perspectivas na utilização das palavras na utilização dos meus conhecimentos da minha cultura da minha abordagem digamos de acesso a intensidades qualquer que elas sejam. Então, se um cara fala não, eu vi um filme culto eu li um livro importante eu falo eu vi um anime ou li Harry Potter ou li, sei lá, um livro normal ali, popular não tem hierarquia. São infinitos modos de você viver a existência como um ser humano. Então, só porque você por acaso tem um perfil ali de absorção e domínio de um certo discurso e uma certa visão de mundo e certos valores são valores de compreensão da realidade isso não impacta que você seja melhor que as outras pessoas e sim pessoas que têm outras vertentes outras versões da realidade outras intensidades são tão dignas quanto você. Aliás, muitas das coisas que você usa são feitas por essas pessoas. como o pão que você come o arroz que você compra não foi você que plantou mas foi uma pessoa que não sabe nada do que você sabe que nunca leu um filósofo na vida às vezes tradicionalmente entendido como filósofo um nome aí que chamam de filósofo ela nunca leu e ela não precisa ler ela sabe plantar isso é a vida dela o significado da vida dela equivalente ao seu que sabe o nome dos filósofos equivalente ao da pessoa que é o motorista do ônibus que também nunca leu um filósofo que é equivalente ao meu que eu também não li o filósofo não sou motorista mas estou aqui divagando teorizando sobre o significado da existência porque o significado da existência é uma escolha e você pode escolher um dogma uma fé uma crença dizendo que o seu percurso que é um percurso elitista entre aspas é um percurso de esclarecimento que é um percurso de aprimoramento intelectual ou aprimoramento cultural é apenas um dos infinitos e equivalentes modos de viver um dos equivalentes modos de significar infinitos e equivalentes modos de significar a vida e é por isso que o significado da existência é infinito e essa é a minha resposta é infinito e toda vez que você escolher um você limita ele e se você limitar você está dançando na alienação dançando na ilusão e você está pirando na maionese e eu sei que dói você pensar nossa, mas então todos os meus 30 anos de pesquisa foram jogados no lixo não você é digno e pleno como você é assim como uma pessoa que nunca estudou nada é digno e plena também assim como um ser que nem é consciente nem é vivo como uma caneta uma madeira um oxigênio faz parte do que você entende por existência e garante a sua permanência na existência e você é co-originado e co-dependente com essa essa entidade e aqui eu estou usando filosofia madiamaca como sempre eu sou meio madiamaca influenciado pra cacete pelo menos então nesse sentido você está co-originado e co-dependente com todo o contexto contexto histórico cultural contexto material contexto emocional contexto de poder e fluxos de política entre inúmeros outros incluindo o moral é claro e as definições acadêmicas intelectuais que definem o seu valor e o seu peso e a sua hierarquia e definem que você teoricamente num âmbito completamente paranoico e estranho é melhor porque você estudou pra cacete tem mais merece receber mais dinheiro ou mais renome ou mais sei lá o que mais ego mais glória ou alguma coisa do gênero mais luz por quê? porque o seu percurso ele é dito como melhor e mais humano mais pleno mais sei lá o que mas na verdade não é tá? mas ele é dito como e aí você pega e cria uma hierarquia na sociedade uma hierarquia de conhecimento dos saberes o ponto é você vai me perguntar e não a ignorância é o caminho? então é quem é ignorante é antivacina terraplanista pode dizer a verdade e dominar o mundo? fora do âmbito antropocêntrico sim no âmbito antropocêntrico a regra é do mais forte e o mais forte é o intelectual acadêmico o mais forte é aquele que criou a ciência o mais forte é aquele que criou as regras as leis da física ou definiu elas o mais forte é aquele que definiu o significado da existência então o mais forte é o que defende a cultura é o que define os fluxos da cultura o mais forte é você o mais forte é o acadêmico por enquanto pode ser que um dia não seja pode ser que um dia o acadêmico seja suplantado por aquele que é mais forte fisicamente ou que tenha mais armas armas nucleares talvez ou armas biológicas ou qual é o tipo de argumento que ele queira criar o mais forte é aquele que argumenta e vence o mais forte é o meteoro o mais forte é o sol ou no caso a supernova ou o buraco negro ou sei lá ou a galáxia o mais forte é aquilo que dissolve e te torna efêmero e descartável e significativamente insignificante significativamente insignificante na existência e aí o significado da existência é a sua insignificância e quando você é insignificante você é infinito e aí você volta a ser significativo porque logicamente quando você é infinito você significa infinitamente e significar infinitamente quer dizer que você é insignificante por tabela porque o paradoxo se amarra e essa é a graça do negócio então esse vídeo aqui foi pra debater um pouco sobre o significado da existência embolado junto com umas groselhas que eu falei junto com uns gaguejos junto com uns equívocos de mentalidade e erros específicos de expressão e uns confusões mentais no mesmo caminho é uma teoria louca aqui em relação a esclarecimento de acadêmicos porque eu queria falar disso que eu tava pensando nesses dias só que eu acabei embutindo no vídeo por tabela e pra mim o significado da existência é o infinito e infinito é o que é indescritível e então o significado é indescritível e você não consegue a menos que você deseje alucinar ou no caso delirar escolher um significado específico pra qualquer parte ou pra totalidade da existência e essa é a minha moral da história no momento que é completamente diferente da resposta que eu dei pra colega pra aluna diferente e eu não sei se tá mais ou menos elaborado tá só zoado tô só expressivo isso aqui mas essa é a lógica da filosofia marginal dessa expressividade aleatória que eu faço de vez em quando então é isso pessoas obrigado pela presença obrigado pra quem ouviu sei que alguém ouviu grato por qualquer coisa desculpa por qualquer coisa e é isso aí até a próxima obrigado